Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Solasta Crown of the Magister aqui no canal do Aki, a mais que um prazer ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui tá em Early Access e ele é um Tactical Adventure, é exatamente isso, tá? Ele é muito baseado em Dungeons & Dragons 5.0 E eu me diverti demais, galera, eu fui testar um jogo, eu joguei por umas 4 horas seguidas e não estou brincando, tá? O jogo é muito legal Eu criei alguns personagens aqui e eu quero criar mais um pra mostrar pra vocês como mais ou menos é a criação de personagens É uma criação bem rápida, entendeu? É uma criação direta, a la 5e mesmo e nós vamos começar nossa campanha daqui a pouco, tá? Eu criei um Mordain Fireblood aqui, Mordain é o personagem que eu sempre jogo, ele sempre é clérigo Às vezes ele é clérigo de batalha, às vezes é clérigo da vida, às vezes, enfim, ele varia o tipo de clérigo que ele é, mas ele sempre é clérigo Eu criei aqui o Fábio Sequeira, porque ele tá jogando D&D com a gente, criei ele como um Rogue Spy, tá? E eu criei aqui também o Aka, sou eu, no caso, e eu sou um Paladino, tá bom? Então, ok, o Aka, você tá com dois personagens? Sim, estou E agora eu vou criar um novo personagem, New Adventure, tá? E eu quero mostrar pra vocês como... nova aventura? Não, novo personagem Oh crap, oh crap, oh crap Sim, quero sair do setup de aventura Eu cliquei errado, galera Vamos lá, novo personagem aqui Eu quero criar um novo personagem Esse personagem, galera, eu tava pensando, eu preciso de alguém que tenha carisma, tá? E o único cara que tem carisma Bom, poderia ser High Elf também, que tem inteligência, não seria ruim Mas eu acho que eu vou com outro meio Elfo, tá? Vou com outro meio Elfo Meu Elfo no D&D 5e é bem roubado, tá galera? É tipo, muito roubado E esse aqui vai ser um mago Deixa eu editar aqui os equipamentos dele Eu quero que ele comece com um Quartz Staff, com certeza Componente Palt ou um Orb Eu prefiro um Orbzinho, eu acho mais legal Poderia mudar aqui pra um Wand Ah, Wand, 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 Wand Ok, nós queremos um Wand Ah, Scorlar Pack, com certeza Spellbook, Adventure Wizard, etc Ok Então isso aqui é os itens iniciais Pra quem já jogou D&D Isso aqui é muito simples, tá? É muito simples, é muito direto E é isso, vamos continuar aqui Ah, e o meu background vai ser acadêmico Porque, né? Qual, qual mago não é acadêmico, certo? Ah, eu gosto da ideia de ser caótico e good pra mago Mago tende a ser caótico, good, tá? Tende Ele pode ser caótico ou alguma outra coisa Ele pode ser neutro também Tem magos que são neutros Mas, no geral, magos são caóticos Eu vou com neutro, vai Neutro, neutro Autoristic Kindness Meio que é o espírito da pare inteira, tá? E esse cara aqui, ele vai ser Laufness E pragmatista Vindo do acadêmico aqui, tá? Então esses são os backgrounds dele As coisas que ele tem que seguir Laufness quer dizer que ele sempre quer seguir a lei Pragmatista porque ele preserva Ele prioriza a prática ao invés de fala, de leis De falas e coisas desse tipo, tá? Isso aqui não faz muito sentido Pragmatista Não faz muito sentido Ele é um mago Sobre os princípios Tudo bem, ok Pode ser Altruísta, cara Mago não costuma ser altruísta, não Mas tudo bem Vai ser Cautioness Com certeza Com certeza E Kindness Perfeito Kindness quer dizer que ele é bondoso, tá, galera? Ele quer ajudar as pessoas Então, perfeito Uau, esse role aqui é muito bom Eu vou com ele, tá? Vou com esse role aqui Mago no geral quer ter inteligência, tá? Inteligência extremamente importante Aqui tá falando Inteligência, Constituição e Destreza Não é somente isso que o mago precisa O mago precisa meio que de tudo, tá? Meio que de tudo E isso é um problema pra mago Eu peguei o mago como sendo Vou colocar mais um de int aqui já Pra eu começar com 16 de int Eu peguei esse mais dois aqui, ó De carisma Porque eu pretendo usar esse carisma, tá? Então vamos colocar esse carisma aqui Na verdade Oh, crap Eu fiz caquinha aqui Vou tentar otimizar O que ele vai me dar? Não gostei Na verdade não é tão ruim Não é tão ruim Não é tão ruim Não é tão ruim, não Mas Cara, não é tão ruim mesmo Porque Eu ainda posso colocar mais um de Dex aqui, ó Eu fico com 12, 16, 15, 16, 13, 15 Não é ruim, não, tá? Isso aqui é um baita Ok galera, vamos lá Meu filho acabou de entrar aqui Acontece às vezes Na verdade muitas vezes Então 16 de Dex 15 de Com Na verdade dá pra eu fazer 16 Não Ok, ok Ver se a Int aqui Ela tem que ser desse tamanho Essa Dex Ela tem que ser desse tamanho também Dá quase pra pegar 16 de Com Mago com 16 de Com É tipo Uau Ok, vamos com isso aqui E agora é hora de escolher As habilidades As habilidades ancestrais O que eu vou ter aqui Como um Mago, tá? Mago Mago ele tem que entender de Arcana Mas na hora que a gente for colocar Arcana Tá ok Atléticos e Acrobáticos É bem interessante pra Mago No geral É bem interessante pra Mago Vamos com Acrobáticos Tá? Vamos aprender Não, não, não Vamos resetar Eu já tenho uma Estrange de Dex Tá tranquilo na verdade Vamos com Persuasão talvez Persuasão Vamos lá Religião Que alguém tem que ter religião Tá? Eu gosto desses caras que tem religião E talvez E History History é importantíssimo Como classe Eu quero Medicina e Investigação Pode ser Língua Ancestral Cara, não tá Não tá bom Não tá bom Esse Mago Não tá bom Poderia ser melhor Alguém tem que ter Survival também Acabei esquecendo de colocar Alguém deveria ter Survival Vamos mudar isso aqui Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar Survival Pronto E History Perfeito Survival History Gostei E aqui eu quero Investigação e Religião Perfeito Agora sim Agora sim Melhorou um pouquinho Tô pensando na pare como inteiro Porque eu sei como que os outros personagens são Tá galera O que esse Mago quer falar Ele quer falar Dwarvish Yotmarion Eu quero falar também Giant Why not né Por que não? Porque é um Mago que não fala Giant Perfeito E agora eu vou escolher os Cantrips dele Que é tipo as Spells nível 1 Nível 0 na verdade Que o D&D chama Firebolt Que eu preciso de um ataque à distância Light Porque eu não peguei com o meu Clérigo E eu preciso de alguém que tenha Light Para colocar visão para o humano Isso é bem importante E Railfrost É bem interessante Railfrost É bem interessante Shocking Grass Shocking Grass Também é interessante Mas tem que estar colado no cara Tem algumas coisas Tiltote também é bem interessante Bem interessante Acho que não é legal Poison Spray Poison Spray também é ok Dá um bom ataque Tá Dá um D12 de ataque Um ataque bem interessante Tem Dazzle Cara Isso aqui é bom Porque tira o Move Speed do cara Ok E agora como Spells nível 1 Eu preciso de um Spell Vamos lá Isso aqui é Cara Mago é um dos personagens mais complicados de ser criado Justamente por isso Você tem que pensar muito bem No que você está pegando Tá Uma das magias mais roubadas de Mago No início do jogo É Sleep Porque ela tem um control muito alto Magic Missile Porque não erra Tá Então essas duas coisas meio que são obrigatórias O resto agora São Eu posso Identify Porque eu vou precisar Identify É para identificar itens mágicos Coisas desse tipo Tá Então eu vou precisar Detect Magic Porque eu não tenho outro personagem que tem Isso me sobra duas magias Burning Hand É uma magia em área Também é bem interessante Color Spray Também é muito bom Porque ela não dá tanto dano Mas ela causa Blindness Nas pessoas que ela consegue atacar Tá Então é bem interessante Color Spray Mas eu não vou pegar não Eu vou pegar aqui Mage Armor Meio obrigatório para Mago E Shield Não me lembro o que faz exatamente AC para 5 Antes de eu ser atingido Shield é uma boa aqui Vamos ver Peguei Magic Missile Somente para ataque É isso? Não Então ficou ruim Então ficou ruim Ficou ruim Tá Vou ter que trocar alguma coisa Vou ter que trocar alguma coisa Talvez Talvez Identify Talvez Essas coisas aqui para me proteger Tá ok Magic Missile Sleep Eu precisava de um Burning Hands Tá galera Eu precisava de um Burning Hands Deixa eu pensar aqui um pouquinho Galera Eu vou tirar a Detect Magic Tá Eu vou tirar a Detect Magic Eu vou tirar Não deveria Vou tirar Tá Vamos lá Sleep Magic Missile Mage Armor Shield Identify E Burning Hands Pronto Eu vou tirar a Detect Magic Não deveria Tá Não deveria Posso me arrepender Mas eu vou tirar E a cara desse cara aqui Tem como aleatorizar Acho que não tem né Tudo bem Vamos colocar Um mago assim Um cabelo mais assim Gostei Gostei Cabelo lá Brancão Talvez Ou assim Colorido Cabelo colorido Seria uma boa né Cabelo colorido Seria uma boa Vamos assim Vamos assim Cor do olho preto Também Mago tem que ser fraquinho Vamos ver as vozes Ok Pode ser Essa 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 fala aí E o primeiro nome desse cara Vou pegar um dos caras lá Que me ajuda bastante Aqui no canal Tá Que é o senhor Gustavo Leonardo Tá Ok Perfeito Então essa aqui é a minha party galera E eu vou começar Uma nova aventura Nesse momento Tá Então vamos começar Uma nova aventura A aventura que eu tenho É Só Crown of the Magister Tá vendo Vamos no slot Que tá Que tá livre aqui E eu vou escolher Exatamente os personagens Que eu quero levar Tá Eu quero Fábio Siqueira Eu quero Levar O Murdaim Eu quero levar O Aka E eu quero levar Também O Gustavo Leonardo Tá Essa palha aqui É uma composição muito boa Tá galera Porque eu tenho um clérigo E um paladino Em teoria eles tem curas Tá Eles Conseguem Ajudar um ao outro Nas curas e tudo mais Eu tenho um cara Que dá muito dano Que é o Rogue O problema é que ele dá dano Single Target O Paladino também dá dano Single Target O Murdaim No geral ele vai dar dano Single Target E ficar meio de suporte E o Gustavo Ele é o único cara Que dá dano em área Então é bom ter isso em mente Tá Esse jogo tem muita coisa Nesse estilo Então vamos começar Quero mostrar aqui pra vocês Meu Deus 10 minutos criando personagem Isso que eu deixei pra criar Um personagem só com vocês Galera Let's go Let's go Let's go E é muito 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 semelhante Muito parecido Tá As regras são as mesmas Um Deus Não quem sabe Para certeza O Cataclysmus Destrói o velho Hylfe Importante Presta atenção Manacalon Presta atenção Galera Importante a história História É muito boa Eu fiquei jogando Por causa da história Galera Eu queria descobrir As coisas De verdade Em procurar Anciências Mas algo Está acontecendo Deep in the Badlands Ok Uma coisa Aconteceu Deep in the Badlands O que é que seja Não pode ser bom É isso Let's go História Galera História Importante O conselho Legacy Está como Uma organização Neutra Representando Todos Dos Eastern Kingdoms Isso garante Uma chamada Para contratar Aventureiros Para aumentar Os esforços De eles Em explorar As Badlands Um grupo Um grupo valente Foi contratado Foi chamado Lá na Grave Keeps Casco 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 Da cova Uma coisa Assim A taverna O nome da taverna É essa É um ótimo nome De taverna E eles estão preparados Para o desafio A ideia é essa Todo mundo aqui Se encontrou Nessa taverna Eles foram chamados Pelo conselho Que é Uma organização Neutra Muitos estão aqui Agora Muitos ainda Teve problemas Você não está tão tarde Amigo Nós estamos aqui Por a mesma razão Grave a chair Eu sou um barco Quatro Quatro As suas Fragões De piso de piso de piso de piso de piso Parece que Você está esperando Aqui há um tempo De fato Você mencionou Algumas De alguma problema Você gostaria de elaborar? São magos E são wrong Eu estava fazendo Meu caminho Quando três Bandidos Lepam De piso de piso De piso de piso Eles me Deixaram Para uma Prisão E me Deixaram Em uma Cela Que olhou De piso de piso de piso Não sabia O que estava Deixando O lugar Ok Aparentemente Aí ele vai contar A história O que ele passou Para chegar aqui Então ele foi Pegou por bandidos Os bandidos Jogaram ele Nessa dungeon Então isso aqui Galera É só para ensinar Como o jogo Funciona para você Eu vou clicar Aqui Eu vou sair correndo Porque eu Simplesmente sei O que nós temos Que fazer aqui Se não me engano Tem um negócio Por aqui Deixa eu pegar Ok Entender Ok Posso Castar magia Vamos colocar Lightning Já que eu não tenho Item nenhum Para colocar Lightning Fala sério Eu aperto Alt aqui Galera Para eu saber Com o que eu posso Interagir no mapa Apertando Alt Se tiver alguma coisa Para interagir Ele aparece Aqui ele está mostrando Que tem como você Agachar Para passar para o outro lado Importante saber isso Também Cara Eu me sinto muito Jogando Neverwinter De verdade Então aqui estão Meus itens Esse baú aqui Importante Equipá-los Na verdade Nem são meus itens É uma tocha Só Ok Vamos acender Essa tocha Aqui Bring light to the darkness Isso aí Ok Vamos embora Eu sei que não é aqui Não sei nem por que eu estou Olhando ali Let's go Perfeito E aqui simplesmente Eu tenho que ir embora Tá vendo Perfeito Entendi E agora ele vai ensinar Que dá para Empurrar pedras E até onde eu fui Até onde eu Eu me aventurei Tem muita coisa Para brincar assim Tá galera Então vai Do outro lado Por favor Vamos lá Ok Sobe a tocha Então tem algumas coisas ali Eu posso clicar lá direto Que ele vai dar um GD Mas como eu não explorei Então ele não sabe lá Uma das coisas que eu vou ter que fazer Subir, escalar isso aqui tudo Perfeito E agora eu vou pular Lá para o outro lado Perfeito Ok Valeu Primeiro para cá E agora para cá Pelaço mais alto Se não me engano Para pular aqui Ele tem que pular aqui no chão Aqui De cá Não Aqui tem um lugar para subir Certo Mano Você consegue subir aqui Aí isso aqui Eu consigo empurrar Tá Perfeito Consegui empurrar para lá E eu consigo pegar essas coisas aqui Por que que você não consegue subir aqui Cara Tá Eu só tinha que explorar um pouquinho mesmo Perfeito Ok E agora eu vou pegar meus What the fuck Pera Tem alguma coisa muito errada aqui Galera Porque em teoria eu deveria Ah Talvez daqui Deixa eu voltar Galera É só empurrar esse negócio aqui Esqueci desse pequeno detalhe Empurrei Vou passar para o outro lado aqui Agachado ali Não sei se dá para vocês verem O gráfico do jogo é muito bonito também Aí eu consigo abrir aqui É bem legal É bem legal Eu gostei do gráfico Então aqui eu tenho uma poçãozinha Que eu vou equipar ela aqui Perfeito Tranquilo Equipei minha poçãozinha Vamos ver o que tem aqui para frente Tem um baú aqui do outro lado Que eu não tinha visto Eu não consigo ir lá ainda Tranquilo Na verdade o baú está do outro lado Perfeito Então vamos abrir aqui Provavelmente vai ser empurrando alguma coisa O negócio caiu em cima de alguém lá Caiu em cima da galera que estava aqui do outro lado E agora eu tenho meu baú aqui Perfeito Aqueles dois ali Provavelmente eram os bandidos que tinham um P Ok Abriu o baúzinho Tranquilo Vou equipar as coisas Deixa eu fazer luteal Perfeito Ok Achei todos os meus itens já Está vendo Estou com o meu Warhammer Estou com as coisas aqui tudo agora Estou com o meu Scale Mail Estou com minhas poções aqui Maravilhoso Maravilhoso Tudo muito lindo né E agora eu simplesmente tenho que sair da dungeon Aperto o Alt Para aparecer Onde eu posso interagir Apertei Alt Sai Perfeito Agora os outros personagens Eles tem a mesma coisa São missãozinhas simples Para te ensinar o básico Para você aprender a jogar Eu considero bem importante Eu vou passar um pouquinho aqui Eu vou pular um pouquinho a história aqui Não tem nada demais acontecendo Só para a gente passar essa parte inicial Esse prólogo bem rapidinho E depois nós já engajarmos na história de verdade Aqui daí o jogo começa a brilhar demais Primeiro rola o dado de iniciativa Quem joga D&D sabe do que está acontecendo aqui E bem interessante Minha iniciativa foi alta Eu poderia tentar correr dele Mas eu sei que tem um lobo aqui atrás Então eu vou simplesmente cuidar Desses lobos aqui primeiro O que eu vou fazer? Eu sou um paladinho Eu acho que eu não tenho poder nenhum para Eu não tenho poder nenhum para usar Paladinho nos primeiros níveis é bem inútil Então basicamente eu tenho que bater nesses caras Tá, matei um bicho Vamos terminar o turno Vem outro Perfeito, ok Ele errou o ataque dele Perfeito Eu sabia que tinha um lobo aqui atrás Porque eu já joguei essa campanha Então eu sei como é que funciona Perfeito, ok Vamos matar o outro lobo Ok Vamos Atacou o outro lobo aí Perfeito Derrubado com sucesso Esses lobos são bem fracos, tá galera? Isso aqui é lobo comum Isso aqui é lobo comum Então Na verdade eu acho que eles são até mais fracos do que lobos comuns Deve ser Yong Starving Wolf Não, é que eles estão com fome Perfeito Perfeito E fora que Essa Esse início aqui Ele não é feito Para você Perder mesmo Então aqui a minha missão A minha única missão era atravessar A A ponte Tá Só que aqui eu vou ser Emboscado Lobos nunca caçam sozinhos Apareceu um lobo fodão aqui E agora ele vai me ensinar o desengage Tá Minha iniciativa Ganhei a iniciativa Galera Desengage É um movimento muito interessante do D&D Que basicamente é Quando eu estou colado num personagem E eu tento sair da zona de ameaça dele Que é essa zona vermelhinha Que está aparecendo aqui Tá vendo Essa zona vermelhinha Se eu tentar sair dessa zona Ele vai me dar um ataque Tá Que é o que nós chamamos de ataque de oportunidade Então quando eu faço a ação de desengajar Eu gasto tudo Tudo que eu poderia fazer A não ser o meu movimento Nesse round Tá Para poder sair dessa zona de ameaça dele Sem levar um ataque de oportunidade Tá Então é isso que aconteceu aqui Eu usei o desengage Por isso que eu consegui sair Sem levar ataque de oportunidade É muito importante prestar atenção nisso Principalmente nesse jogo E daí eu usei essa pedra Para derrubar a ponte Ou seja Que ninguém passa mais Ótimo Foi lindo isso Vou passar aqui O melhor é a cabeça do lobo Aqui desse sendo mostrado Eu não tinha reparado nisso Quando eu joguei E agora A minha missão aqui Dentro de um negócio aqui Ok Isso aqui Essa aqui Salve o engano É para a gente aprender a andar com Cautioness Cautioness Aqui eu tenho que acender essas coisas No flame item Na verdade eu tenho sim Eu só tenho que abrir meu inventory Na verdade já está lá Então vamos acender a velhinha aqui Vamos acender o negócio Perfeito Vamos acender do outro lago Lago Do outro lado Do outro lado Perfeito Vamos trocar aqui Para o staff de novo Vamos abrir isso aqui Lindo Maravilhoso Ralei 5 de history Então a mínima ideia do que é isso Não é cara Isso aqui é de um deus Tá galera Isso aqui é de um deus A primeira vez que eu joguei O meu personagem Ele acertou isso aí Aparentemente o Gustavo Ele não é Dos mais craques aqui não Deixa eu fazer A magia de lighting Aqui para vocês verem Como funciona Basicamente eu estou colocando Luz na ponta do meu cajado Aqui tá galera É bem interessante Olha lá Gindolf mesmo Agora eu tenho que entrar aqui dentro Para eu saber o que é Eu acabei caindo aqui Tá galera Acabei caindo E aqui dentro Eu vou Eu vou encontrar algumas coisas aqui Que vocês já vão ver Tá Então tem um bãozinho ali Para eu pegar itens Let's go baby Vamos fazer looting De tudo aqui Perfeito E aqui na frente Vou começar a enxergar coisas E agora eu vou ver Que tem monstros ali na frente Olha só Eles são orcs Tá galera E cara Você não quer enfrentar Um orc nível 1 Tipo Você não quer enfrentar Um orc nível 1 Você não quer E aqui basicamente Ele tá me ensinando A jogar Cautness Em modo stealth Tá É bem importante Bem importante Jogar em modo stealth Então ativei meu stealth Tomara que eu Eu acho que não tem como É Não tem como Por mais que eu possa ser ruim Em stealth Eu acho que Como Como é o tutorial do jogo Nós não erraremos isso Então eu vou clicar aqui Vou abrir uma porta Do outro lado Perfeito Abri a porta do outro lado E agora É só ir pro abraço É ir embora Basicamente é isso Sem chamar a atenção Desses caras De preferência Beleza Consegui andar em modo stealth Sem chamar a atenção Desses caras Maravilhoso Perfeito Já peguei as coisas ali E agora Aqui em cima Hora de Vem cá de parkour De novo Vamos pular Pular Vamos pular Até o outro lado Ali Eu não me lembro Onde mais Eu tenho que andar Em modo stealth Então eu vou De modo stealth No modo inteiro Tá galera Realmente não me lembro Se eu não me engano Eu tenho que vir pra cá Eu tenho que vir pra cá Perfeito Daí eu vou ver Que tem orcs ali embaixo Certo Acho que é isso Acho que é exatamente isso Olha só Aqui tem uma passagem E daí eu vou ver Que os orcs Estão aqui ainda Daí eu fico escondido Ele vai me ensinar O conceito de long rest Aqui Que é o descanso longo Dentro do D&D Aí ele fala Essas criaturas Em algum momento Tem que sair pra caçar Então vamos Dar uma dormida aqui Daí vai dar tudo certo E por que é o mago Que vai fazer Esse long rest Porque é ele Quem prepara magias O mago É um dos caras Que tem que preparar As magias Toda vez que ele descansa Então você tem que Você tem que decidir Quais magias Vão estar ativas Pra você E isso aqui É um conceito Bem importante Em particular Essa lista aqui É boa Eu não consigo Colocar uma magia Mais Seria maravilhoso Ter mage de armor Tipo Muito maravilhoso Identify Eu não preciso Colocar agora Shield Shield Também é muito bom Duas magias De ataque É o mínimo E daí eu sempre Vou ter que decidir Se eu quero Sleep Ou se eu quero Mage armor Isso aqui dá 5 de acesso Que dá 2 permanente Qual que será Que é melhor Acho que shield É melhor No geral Você não está Você não quer levar Hits como mago Então Faz muito sentido Então agora Eu vou atravessar aqui Eles já não estão mais aqui Tá vendo Saíram pra caçar Esperando eles saírem Pra caçar Enquanto isso Eu fiz uma fogueira Porque faz sentido E eu consegui sair Da caverna Que eu caí E por último Mas não menos importante Vai ter o O Aka aqui O Aka não O Fabio Siqueira Isso aqui é pra ensinar Os conceitos de Ladino Os conceitos do Rogue E tem muita coisa Que o Rogue Ele tem que ser capaz De De entender A primeira coisa Que nós vamos fazer É que Nós vamos em Countless Mode Aqui Na verdade nem precisa Eu acho que precisa sim E repara que ele está Ele está Perseguindo pegadas Aqui Tá Ele está perseguindo Pegadas aqui Isso aqui é um Tiff Tools Tiff Tools Galera É com o kit De ferramentas Dos Dos ladrões Que eles utilizam Pra abrir portas Pra Desarmar armadilhas Pra preparar armadilhas Então Tiff Tools É extremamente importante Uma ferramenta bem necessária Pra ladrões Essa missão Ela vai me ensinar Uma coisa Que eu não sei fazer Que é roubar coisas Eu não coloquei habilidade Nesse personagem Tenho quase certeza Que eu não coloquei Slate Hand Nele Se não me engano Se precisa De tecnologia Aqui Tirei 22 No Tiff Tools Consegui fazer O que eu deveria fazer Então já deixa Eu passar Que esses caras Estão de costas Porque sim Porque faz sentido Quero vir aqui Por favor Perfeito Eu posso dar zoom In Tá galera Eu não jogo Muito zoom Suinho aqui Mas poderia fazer isso Eu preciso roubar Um item desse cara Por que eu não consigo Ir roubar O item desse cara Por que eu não tenho Negócio Acho que tem um outro cara Aqui É Eu não consigo Meio mesmo Como que eu faria Então Se eu não consigo Roubar o item dele Vamos pra frente Aqui então Tenho a mínima ideia Galera Só que eu vou ter que Abrir no Tiff Tools Lá em cima também Vamos lá Vamos testar Vamos tentar Basicamente Eu estou atrás De um tesouro Aqui tá galera Só pra vocês entenderem Mas Como eu não tenho A habilidade De roubar Aquele cara lá Ele tem uma chave Da sala de tesouro Aqui eu achei Uma armadilha Vou desarmar Essa armadilha Também usando Tiff Tools Perfeito Understood Tirei o suficiente Para abrir Tirei nota máxima Para abrir Aqui né Beleza Se não me engano Aqui também Tem outra armadilha Não detectei Armadilha Não detectei Armadilha Quando eu joguei Quando eu joguei A primeira vez Eu tinha quase Certeza Que eu tinha Uma armadilha Ok Vamos descer E agora Eu vejo Uma briga Aqui tá galera Briga entre esses dois caras Um cara que me contratou O outro não Então Basicamente Eu tenho que ir lá Ajudar o cara Que me contratou Então iniciativa Eu tirei 18 Na iniciativa Empatei com o cara Mas eu tenho mais coisas Se não me engano Esse cara ainda não me viu Se não me engano Esse cara ainda não me viu Eu vou tentar Chegar aqui rapidinho Para dar um hit nele Ou talvez tenha me visto Não sei Vamos dar um ataque Aqui com a Rapier Perfeito Tem 20 cara Crítico Uau Um hit só E o cara já caiu Perfeito Agora Começa o plot Vocês estão aqui Para ver o Lord Karen Ele pergunta E daí eu posso Interagir Com essa pergunta dele Quem tá perguntando Se vocês estão procurando Esse cara Eu sou ele então Então você é real O Fábio Tá tirando sarro Então eu vou falar Para ele que nós Estamos prontos Por favor me conte um pouco Mais do trabalho O que você quer saber O que você quer saber Ok Eu vou fazer as mesmas perguntas Mais ou menos no estilo Que eu perguntei aqui Para vocês entenderem a história Primeiro Você é quem está nos empregando Não exatamente Eu sou o seu contato Com o conselho Que eu sirvo por décadas Vocês estão aqui Para fazer o juramento A ele Tá E daí Eu vou pedir Para ele falar Sobre o Principality O Principality Governado por essa princesa Basicamente é um Ele tá perguntando Sobre o lugar Estão na capital Estão na capital Desse lugar Fez parte do império Que caiu Na verdade Não é um lugar Que caiu Eu tô falando Boa Toda parte do reino Do Western Kingdom Que ele fala Então todo mundo Todo mundo Que reina Um desses reinos Ele tem um representante Aqui dentro do conselho Ou ele mesmo Representa o conselho No conselho Certo Então são um monte De ambições Um monte de De coisas Que cada um quer defender Um cara quer um Outro cara quer outro E etc Contudo eles formaram Esse conselho Para tentar Desvendar O que está acontecendo Em Bedlands Então eles estão fazendo Expedições Tentando ir para lá Para tentar entender O que está acontecendo lá Tá galera Deixa eu perguntar Sobre o conselho Eu acho que ele explica Exatamente isso Você não sabe Vou tentar Falar de maneira simples Representantes Das organizações Mais influentes Dos reinos Eu fui criado Para liderar E reunir esforços Para ir para lá Aí eu posso perguntar O que tem Nessas Eastern Kingdoms O Principado de Masgard O Aliança do Gelo O Reino de Galivan E o Novo Império do Sul Que é amigável Mais ou menos Todos são amigáveis Mais ou menos Contudo é uma aliança fraca E eu poderia continuar Perguntando aqui Mas é basicamente isso Eu vou perguntar O que é Bedlands Que eu acho Isso é importante Para vocês Deserto caótico Que antigamente Era o reino Élfico Foi destruído Anos atrás Depois do cataclismo Agora Suas ruínas Permanecem E ele é rico Em conhecimento E tesouros E tudo mais Tá galera Então ok Eu vou dar Well enough aqui Só para que a gente Consiga fazer alguma coisa Então beleza Estou tranquilo Estou sossegado Vamos continuar Estão atrasados Pelo seu juramento O Rogue sempre fazendo As suas piadas Vamos lá Beleza Então aqui eu estou Na cidade Na capital E aqui vai começar A aventura Contudo Eu vou continuar Isso aqui no próximo episódio E eu prometo Galera O jogo vai brilhar Vai brilhar No próximo episódio Vocês vão ver Vai ser muito legal Vocês vão ver Como é que É o sistema de viagem Dentro do jogo Vocês vão ver Como é que é o sistema De combate Como é que é o sistema De lore Eu achei o jogo genial Os caras estão Na direção certa Ó Clap clap Para o pessoal Que está fazendo Sua lastra Tudo bem Galera Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do Aca Até o próximo episódio Tchau tchau